Na nossa primeira aula, pessoal, vamos explicar para vocês quais os tipos de rejuntes disponíveis no mercado. Existem dois tipos de rejuntes, os de base sementícia e os de base resina. Tudo que é base sementícia, entenda aquele rejunte em pó que você mistura com água até ele virar uma massa homogênea e você faz o rejuntamento. Esse tipo de rejunte é composto de mineral, cimento e pigmento. Então, assim, ele não tem aditivo, nenhum tipo de aditivo químico nele. Ele é um pó, você mistura com água, faz aplicação. Como vocês vão ver aí mais para frente, nós vamos demonstrar a aplicação desse tipo de rejunte também. E nós temos os rejuntes de base resina. Esses rejuntes, pessoal, eles têm ou sua base em resina acrílica ou resina epóxi. Sendo que o rejunte acrílico já vem pronto para uso, já vem embalado pronto para uso, nós vamos demonstrar isso mais para frente para vocês. E o rejunte epóxi vem no kitzinho com dois produtos, a base e também o líquido que você mistura para virar uma massa homogênea. E a terceira opção também, ainda falando sobre rejuntes resinados, é o Glit. O Glit é um rejunte bicomponente que se mistura automaticamente no bico dele e traz um efeito decorativo muito legal para arquitetos e decoradores darem uma decorada em revestimentos também. Então, é bem bacana, bem legal você entender que existem dois tipos de rejuntes e para cada tipo de rejunte, base sementícia ou base resina, existem técnicas de aplicação mais específicas. Sendo que os rejuntes sementistas não demandam uma técnica tão apurada de acertamento, mas os de resina sim, porque a resina tem a tendência de impregnação maior, então tem que ter um cuidado maior na aplicação, técnicas um pouco mais sofisticadas na aplicação de rejuntes à base de resina, mas vocês vão ver todos esses tipos de aplicação aqui no treinamento comigo, em breve, nas novas aulas. Aguardo vocês na segunda aula.